O que aconteceu? O feitiço foi demais pra ela. Aqui. Bonnie. Não, não. Não, não, não faz isso. Ai, meu Deus. Bonnie. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Bonnie. Helena. Oi. Oi. Não, peraí. Isso não pode ser assim. Não, você não pode morrer. Ainda não. Você tem que viver e envelhecer, ter filhos e ter netos. Não, eu tô bem. Agora eu vou poder ficar com o Enzo. Não, isso tá errado. Eu tô pronta. Mas eu não. Enzo? Desculpa, amor. Ainda não é sua hora. Eu a vi. Eu vi a Helena. Você tem que viver. Tchau, tchau.